O nome de Jesus está sendo bagunçado na tua sala de aula e alguém ainda olha pra você e faz assim E aí irmã, é ou não é o que ele está dizendo? Aleluia! Se nós não tivermos habilidade com isso aqui gente, Satanás vai destruir a nossa casa Satanás vai destruir nosso futuro Nós conseguimos lotar um show gospel Que sinceramente eu estou ficando com nojo dessa bagunça Eu estou orando gente, pra Deus varrer essa raça de artista gospel que se levantou Esse monte de estrelinha que se levantou e está fazendo bagunça Está fazendo bagunça Cantando qualquer coisa Não precisa mais das músicas ter palavra de Deus Só precisa ter um ritmo agitado As nossas canções já não precisam citar versículos Só precisa ter um batidão e ter o nome de Deus no meio E a gente como não gostamos de Bíblia, a gente vai engolindo tudo, engolindo tudo E menino que vai pra festa e come tudo, volta com desinteria Depois está aí tudo depressivo Um monte de jovens céticos sem acreditar mais em nada Não acredita mais em línguas estranhas Não acredita mais em nada Sabe por quê? Porque tem um monte de gente que já não se alimenta de culto de doutrina Não se alimenta mais de escola dominical A comida dele é só o gospel A comida dele é ficar na internet ouvindo esse monte de palhaço que está se levantando por aí Dizer esse monte de heresias Bagunçar com o evangelho que os nossos pais lutaram mais de cem anos pra deixar como está E agora está se levantando um monte de gente Sem base bíblica, sem base teológica, sem nada Querendo empurrar na cabeça dos nossos jovens a facilidade Ser crente não é fácil, filhinho Ser crente é pra quem quer ser fiel, pra quem quer ser certo Aleluia Agora os nossos pais andaram a pé Evangelizaram de casa a casa Levaram pedrada na cabeça Foram chamados de bodes Foram chamados de gentinha E agora vem eu, Samuel Mariano O famosinho Dizendo não, meu irmão, precisa de tudo isso, não Vamos acabar com essa bobagem Vamos ser um crente light Jesus está querendo é coração Jesus não é cardiologista nem açougueiro, não, meu irmão Olha, varão E tem deles que vai pra entender Eu não sei como é que a pessoa perde tempo Falando de roupa dentro da igreja E os nossos pais lutaram Gente, andem como um crente Se vista como um crente Fale como um crente Mas agora vem eu e me sinto no direito de desfazer tudo Que construíram Isso é uma vergonha, gente A minha alma chora E sabe o que é pior? Por não ter bíblia A gente sai engolindo tudo e dizendo Eita, homem de Deus O cara está batendo no pastor dele E ele está dizendo Isso é que é profeta O cara está desfazendo tudo o que o pastor dele construiu E ele está dizendo Isso é que é profeta Vai num show gospel Tira uma foto E vem num culto de doutrina Numa escola dominical E tira outra pra tu ver Qual o público maior Agora também conversa com um monte de jovens Pra tu ver Quantos tem certeza da salvação Tem gente que quando Tem gente que está dentro da igreja Quando ele vê falar de arrebatamento Ele fala assim Sangue de Cristo Agora não Por falta de ler bíblia Agora dá uma oportunidade a qualquer um Pra você ver Começa com essa história aqui Assim De mim eu não tenho nada Também não lê Não busca Não ora Não lê Mas quer vitória Quer que Cígera seja derrotado Vai fazer a campanha dos sete dias Meu filho Se você quiser ser vitorioso Primeiro Tenha comunhão uns com os outros Sem a cor ninguém verá a Deus Segundo Desce do joelho Clama a mim Responder-te-ei Enunciar-te-ei Coisas grandes E firme que não sabe Terceiro Tenha amor a palavra Salmo 119 Versículo 105 Lâmpada para os meus pés E a tua palavra E luz para o meu caminho Escondi a tua palavra no meu coração Para não pecar contra ti Bem-aventurado O varão que não anda Segundo o conselho dos limpos Nem se detendo No campo dos pecadores Nem se acenda na roda Dos escarnecedores Antes tem o seu prazer Na lei do Senhor E na sua lei Medita Medita De dia De noite Medita De dia Vai ficando de pé De noite De dia E de noite Terminei Preciso ir embora Não me massagear Seu ego E Deus me deu Uma tranquilidade Muito grande Tem gente Que não prega mais Uma mensagem dessa Porque alguém Diz assim Ei, não pregue não Porque senão Não volta mais Eu já vi Diga amém Não gostou não? Coma só a metade Fazer o que? Eu não quero ver uma geração Que eu faço parte doente Camaçora eberrece Como é que vai ficar A igreja do amanhã Se nós não cuidarmos Dos nossos jovens hoje? Que obreiros Vai se levantar amanhã? Vai se levantar Empresários De igreja? Que vai ser Meros administradores? Deus está nos estimando A voltarmos a uma reunião Deus está nos chamando Para tirar o pó da cara E colocar a cara no pé